Vampir, a noite dos vampiros. Versão brasileira CAA. 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 Agora! O supremo sacrifício... Ei, cara, para! Será realizado... Eu prefiro me enforcar do que ouvir isso. Eu acho que essa é a melhor escolha. Isso não é uma república. Está mais com cara de hospício. Fantasmas, enforcamento... O que é isso? Dá um tempo. Silêncio, por favor. A iniciação Emma Gipsy Api mal começou. Eu já entendi. Vamos morrer de tédio. É isso aí, vamos morrer de tédio. Está dando certo. Ei, eu disse para tomarem cuidado com a minha roupa. E aí, quem amassou a minha camisa? Não sei. Eu não sei. Eu estava errado. Vocês não são dignos do Gipsy Api. Não, eu acho que nós é que estamos errados. Eu e meu amigo aqui. Não é, Kate? É, completamente. Sabe, a gente achava que essa era a melhor república do campus. Agora, você chega e me diz que para entrar aqui, um otário tem que pular de um banquinho com a corda no pescoço. Pô, cara, eu não estou vendo grande vantagem de entrar nessa, não. E queria o quê? Bom, vocês tem o que a gente quer. Quartos maneiros. Maneiros. TV a cabo. A cabo. E a melhor comida. A melhor. Agora, ao invés de fazer a gente ficar passando por esse teste estúpido, infantil, como é que se diz mesmo? Ultrapassado. Ultrapassado. Que eu, particularmente, acho um pé no saco. Não seria melhor tirar alguma vantagem dessa situação e ainda ter algum lucro? Vocês vão dar uma festa hoje à noite. E para isso vão precisar de coisas de... Festa. Isso, festa. Vão precisar de bebida. Bebidas. De música. Enfim, de diversão. Bebida é fácil. A gente arranja qualquer coisa. O que vocês quiserem, nós arranjamos. Qualquer coisa? Vocês não me licençam um minutinho. Vem aqui. Olha, você está indo muito bem com essa negociação, mas eu não gostei de qualquer coisa. Não dá para ser uma coisa ou alguma coisa. Kate, Kate, Kate. Calma, o que é isso? Esses otários não sabem de nada. Confie em mim. Eu cuido de tudo. Uma stripper para esta noite. Essa é ótima. Eu estou doido para ver você conseguir. Depois de tantos anos, você não confia em mim? Quer a verdade? Não. Mente para mim. Tá, eu confio. É. É, é um número só. Isso mesmo. Ah, eu sei que você é bailarina profissional e tudo, mas eu pensei... Será que você não dança sem roupa? Ei, você está indo muito bem. Não aguenta firme. Não aguenta firme. Não aguenta firme. Eu acredito. Não aguenta firme. Ah, você está indo? Só levam uns 5 minutos. Ah, qual é? Eu vou fazer por você. Não colou. Vamos de profissional. Legal. Me liga quando acordar. Quanto você tem de grana? A Gê, eles não merecem. Eles? Eu tô me lixando pra eles. É pela república. É uma ótima base de ataque. Agora chega. Você já tá enchendo. A gente tá a quilômetros da cidade. Sem grana e sem jeito de ir pra lá. Por que aquela república gipsiapi vale tanto? 82 dólares. Certo. Temos 168. Com um pouco de sorte, a gente consegue um número de arrasar. Agora falta um carro. Duncan. Duncan Spriggs dá uma tremenda tacada bem pelo meio do gramado. É uma beleza. Outra vez, uma jogada impressionante. Oi, cara. Você tem um carro, não tem? Eu? Olha, eu pago prejuízo. Eu sei que não devia ter estacionado lá. Ah, mas que carro era, hein? Não, a gente quer um carro. Sabe o que é? A gente vai viajar e precisa descolar o transporte. Pessoal. Pessoal. Onde é que vocês vão, pessoal? Eu acabei de pedir umas pizzas. Eu soube jantar. Eu vou pagar. Espera aí. Eu vou... Seu trabalho de russo. Tá bom. Olha, quando você quiser... Quando quiser pegar um cineminha, me liga, tá? Pode ligar pra mim. Esperando. Vai ser um prazer ajudar vocês, amigos. Vocês são meus amigos, não são? Ótimo. Vamos lá. Fiquem à vontade. Vamos conversar. Sabe, costuma ter muita franguinha ciscando aqui pelo pedaço. Acho que eu devo ter algum atrativo. Eu não sei o que é. Sabe? Eu não sei, porque até hoje vocês ainda não tinham pintado por aqui. Isso aqui vira um inferno. Vocês precisam aparecer aqui de vez em quando. Vamos. Vamos lá. Vamos comer. Tá gostoso. Então, vão viajar. Querem um carro, hein? Estou com sorte. Sobrou um. Bom, olha. Geralmente, eu costumo cobrar uma taxinha mínima. Espera aí, espera aí. Cobrar? É, a gente estava pensando mais numa espécie de favor. Ou retribuição, é claro. Essa é nova. Eu gostei dessa. É uma mão lava a outra, não é isso? É. É isso aí. Se tiver qualquer coisa... Alguma coisa. Que a gente possa fazer? Já tenho. Vocês vão ser meus amigos. Eu vou com vocês. Não vai dar certo. Eu tenho que ir lá. Legal, uma semana. Seremos amigos por uma semana. Olha a nossa palavra aqui. Só fingem ser meus amigos por uma semana. Isso é fantástico. Amigos, eu estou doidão. Eu vou arrepiar. Onde é que vamos? Ah, deixa pra lá. O que vale é que somos amigos. Por uma semana. As rabudas. A hora, garra. Olha só, bundarama. Estrepe tudo. Carne fresca. Salão Lidou. Deixa eu ver. É, essa aqui. Eu tenho certeza. Clube após escurecer. Os números mais quentes. Que lugar de classe, hein? Não tem que fazer reserva antes, não? Está lindo. Vêias, seis por um dólar. Doze por um dólar e meio. Meias, seis por um dólar. Doze por um dólar e meio. Agê, você não... Você não tem a sensação de ter saído do Kansas? Não tem a sensação de ter saído do Kansas. O que isso quer dizer, hein? Está escuro. É, mas já é o após? Não, mas está escuro. Não, acabou de escurecer. Como eu vou saber a hora exata? A gente espera e vai ser após escurecer, tá certo? E quando é que é isso? Eu não sei. Você entendeu? Após escurecer, pode ser de manhã. Faz sentido? Não. É, depressa. É hora de fechar. Tá legal. Ô Duncan! Ei, vamos embora. Eu estou me apressando o mais rápido possível. Acabei de fechar. Acabou de abrir. De novo. Café. Seis copos. Pra viagem. Não faça isso. O quê? Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Agê, vamos embora. Não. Viu alguma coisa engraçada? Acho que isso é sério. Agê, você me paga. Eu acho que vou levar mais de uma hora no banheiro. Está tudo entupido. Bom, com licença. De volta ao trabalho. É, acho que já escureceu mesmo. Neve. Eu sou o Agê. Qual é? Tudo por causa de três dentes nojentos? Quem falou com você? Uh oh. Não! Não! Ei, Duncan, você já acabou com o banheiro? Eu estava pronto. Se ele entrasse... Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer... Vem. Não... Não! Não! É. Está mexendo com meus amigos, não é? Pô, bem no saco. Um cara da conta de três deles. Ei, a gente vai esperar pra ver se você quer outra. O que é que você acha, hein, bundão? O quê? Duncan, ele pediu seis cafés. Bom, não é um hotel cinco estrelas. Vamos acabar isso logo. Eu estou a fim de amor porque elas estão peladas. Amigos, eu estou a cesão hoje. Sabe, eu atraio mulheres como abelha pro mel. Para. Eu estou a fim de amor. Eu já volto. Porque elas estão peladas. Ei, 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 espera aí, espera aí. Eu acho que a gente devia... A gente tem que voltar logo. O AG cuida de tudo, tá? Espera um pouco. Isso não é legal. A gente viajou até aqui e eu não vou nem ter a chance de olhar. A gente tem que voltar na escolha. Você fala com ela no carro. Não, senhor. Um por todos e todos lá dentro. É o meu lema. Duncan, não faz isso. Seis cafés. Eu estou a fim de amor porque elas estão peladas. Como vão, garotos? Sua identidade. Ótimo. Muito bom. Perfeito. Entrem. Bar ou mesa? Gargarejo. Obrigado. Senhor. E aí, Leia. E aí, Leia. Uh, pague? Muito bom. E aí, Leia. E aí, Leia. Você não lembra de mim. Faz um tempo, mas eu me lembro de você. Sou o amareto, mas não sou a garçonete esta noite. O que vão querer? Eu queria uma transalente gostosa, uma cerveja e uma para o meu amigo por uma semana. Tenho que consertar. Isso me deixa louca. Deixa você louca. Você não lembra dela? Eu vou lembrar dela o resto da minha vida. Vamos, vamos aplaudir. Alguma amiga quer se lembrar de mim? Não, é, eu sabia. Senhores, eu lhes dou... ...Catrina. Não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E eu tiro. 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 E eu tiro.